Olá, eu vou falar hoje um pouco, contar uma breve história de como surgiu meu interesse pela área de ciência de dados, como que eu desenvolvi esse interesse, essa paixão pela ciência de dados. Então, lá no ano de 2009, eu recebi um conjunto de dados contábeis de uma empresa pública, de uma prefeitura, e me falaram o seguinte, a gente tem suspeita, a gente tem um conjunto de denúncias, várias denúncias de que estamos sendo roubados, de que existe algum tipo de fraude, e a gente gostaria que tu investigasse. E na época eu não tinha experiência nenhuma, eu nem sabia o que era ciência de dados, big data, e como era uma atividade que eu tinha que desenvolver, eu resolvi pesquisar sobre o assunto. E pesquisando, estudando, eu cheguei numa lei estatística, que é chamada Lei de Benford. Então eu vou explicar aqui rapidamente como que essa lei funciona. Então imagine que você tem um conjunto de dados reais, dados que foram gerados de forma natural. Por exemplo, dados contábeis, contas a pagar, contas a receber. E desses dados, imagine o dígito à esquerda, o dígito mais à esquerda. Então o dígito mais à esquerda, aqui a gente olhando esses dois exemplos, aqui o dígito mais à esquerda é o 1, e aqui é o 2. Então sempre o dígito mais à esquerda é o último à esquerda, ou o primeiro se a gente olhar da esquerda para a direita. Porque obviamente a quantidade de dígitos ali pode variar. O que que acontece? Se você pensar em um conjunto de dados, você vai esperar que existe uma proporção equivalente dos dígitos de 1 até 9, porque eu não posso ter zero à esquerda, desses dígitos. Então a nossa intuição, o nosso pensamento natural, é de que vai existir uma equivalência na ocorrência desses dígitos em dados gerados naturalmente. Então, por exemplo, se eu tiver mil registros, qual a proporção aproximada que eu espero de encontrar o dígito 2 à esquerda? Então eu vou pensar que a minha intuição vai dizer que é 111 registros, aproximadamente vão ter o dígito 2, 111 vão ter o dígito 9, e assim sucessivamente. Então isso é o que a nossa intuição diz. Só que a lei de Benford, a lei estatística de Benford, ela nos mostra que não é bem assim. Então ela nos diz o que? Que a proporção esperada do dígito 1, por exemplo, é de 30%. A proporção esperada de dígitos 2 é 17%. Então se a gente somar aí o dígito 1 e o dígito 2, a gente tem quase 50%. Então se nós tivermos dados contábeis, naturais, a gente espera encontrar em quase a metade dos dígitos à esquerda o 1 e o 2. E assim a gente pode ver aqui que a proporção esperada, ela vai diminuindo. Então é algo totalmente contra a nossa intuição que essa lei de Benford mostra. E o que a gente pode fazer com isso? Bom, a gente pode comparar a proporção esperada com a proporção encontrada. Então analise aqui este gráfico. Na linha preta nós temos a proporção esperada. Nas barras nós temos a proporção encontrada. Se existe uma diferença entre a proporção ou a distribuição esperada que você encontra nos dados, e essa diferença é significativa estatisticamente, isso quer dizer o quê? Que os dados sofreram, provavelmente, algum tipo de processo não natural. Isso pode ser, por exemplo, adulteração, fraude, manipulação desses dados. Então, naquela época, com esta lei, aplicando essa lei, nós descobrimos lá uma grande falcatrua nessa prefeitura com o uso dessa lei estatística. E eu, particularmente, achei isso fascinante. Não só a lei em si, mas como o processo todo de analisar os dados, de explorar e tirar conclusões, usar uma lei estatística, usar matemática, para extrair informações de dados, dos dados, informações essas que, de uma forma, de uma maneira, eu diria assim, visual, ou usando técnicas mais comuns, como, por exemplo, gerar relatórios, ou qualquer outra técnica, a gente não ia descobrir, a gente só descobriu com essa lei, aplicando essa lei estatística, que é fascinante. E, por isso, a partir de então, a partir daquela data, eu me interessei pela ciência de dados e resolvi me aprofundar mais nessa área e conhecer mais do assunto. E, depois, claro, eu comecei, eu cheguei até o machine learning, onde eu vi que o computador podia aprender sem que eu precisasse reprogramar ele, e assim sucessivamente. Então, essa lei de bem formal, ela é uma lei importante, eu tenho até, inclusive, eu desenvolvi até um curso sobre o uso dessa lei, e ela foi a origem da minha paixão, eu diria, pela ciência de dados. Espero que tenham gostado, obrigado por assistir, até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.